E aí, galera! Isso é um saldo, né? É um saldo, né? Isso é um saldo, né? Isso é um saldo. Não é isso sim. Pelo menos um saldo, né? E aí, galera! Eu estou vendo aqui. E aí, você está sempre em afirmação. Não vou realized no meio do lado dela. Eu estou fazendo por um saldo, né? Eu tô indo para a vệ, né? Eu estou fazendo por um saldo. Então, eu tenho você. Então eu sou de Santos, mas eu sou de São Paulo também Eu sou de São Paulo, mas 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 eu sou de São Paulo, são de São Paulo, mas eu sou de São Paulo, o vento está jogando... O que é isso? 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 O que é isso?